Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Tison Sphere Program e aí tá carregando ainda bateria mas deu uma queda ali no na carga da bateria mas eu descobri qual que foi o motivo né aquela atualização que ocorreu alguns dias atrás o que que ela causou ela causou isso aqui ó deixa eu mostrar para vocês na parte aqui do aqui ó nessa parte aqui o problema essa receita aqui foi removida essa receita aqui não existe mais ó não tem mais aqui esse cristal ele ficava logo depois daqui do do mineral radioativo aqui ó ele ficava bem aqui aí aí foi removido já pulou direto para o minério de urânio e depois para o urânio né de alta pureza aí então essa receita aqui não existe mais então nem adianta continuar mandando ela para cá ó que não vai fazer nada né inclusive tem que limpar essa esteira aqui também ó o papai que eu mandei virar aqui tem que limpar essa esteira inteira aqui e aqui ó certo deixa eu virar isso aqui ao contrário ah que interessante se virar ah isso aqui é bom essa isso aqui ó se você colocar o sorte no meio você pode dividir para cada lado depois virando a esteira isso é muito bom eu achava que ele virava a esteira inteira porque ele divide né verdade eu esqueci desse detalhe a esteira fica dividida ó por isso que parou acabou ali de gerar energia então essa esse material aqui ó isso aqui não é que não serve mais para nada isso aqui é lixo tá o desenvolvedor do mod removeu essa receita e aí eu tenho que pegar agora direto a saída daqui ó essa saída aqui aqui e ela continua passando direto e ela vem para cá esse é o macete ó porque ali não vai gastar mais essa receita aqui não não existe mais ó parou acabou vou deixar aí por tempo depois é só deletar né mas aqui volta ao normal eu fazendo isso aqui ó aí volta a produzir o que precisa aqui e aí tá entrando agora o cristalzinho ali e cadê porque que não tá entrando é receita certa aqui tá certa puxando um de cada porque que não tá chegando cristal aqui tem cristal nessa esteira aqui ah tá o sorte tá travado porque é isso aqui ó o sorte tá travado porque ainda tem o minériozinho verde e aí tá tem que tirar de todos aqui ó todos que ficou com algum resquício aí dá uma quebrada nas pernas em negócio tava redondinho cara foi lá e falou assim não vai ter mais não deixa eu ver e aí volta a produção né não tem aqui ainda não aqui não tem mais aqui também não tem aí beleza que tá acontecendo aqui nós estamos com um déficit gigantesco de pedra bom agora vai voltar a produzir energia né já deve estar aqui ó deixa eu ver é porque ela sai de lá de cima e vem para cá gira aqui ó gastou todos os que eu tinha tinha 10k aqui acabou tudo né porque parou completamente a produção eu tô com um déficit gigantesco de pedra então chegou a hora da gente começar a viajar para outros planetas e canibalizar os planetas né deixa eu só pegar aqui mais um pouco de torre interestelar deixa eu ver se eu tenho drones suficiente tem tem bastante desse aqui o pequeno também vou pegar alguns isso aqui é lixo né isso aqui é lixo isso aqui é lixo beleza eu pegar aqui uma uma torre interestelar já praticamente fechei aqui tudo ah tá tem que pegar também a cadê aqui ó a mineradora nova já deu para fazer algumas já 14 boa tá bom já dá para começar 14 da mineradora grande tá fazendo também ali alguns só já botei fazer o mk2 botei fazer colisor de partícula que aí depois vai precisar tudo nas receitas né deixa eu só pegar aqui a torre interestelar aqui ó essa aqui vamos pegar aqui umas 20 daqui tem disponível e pegar lá mais alguns drones e eu acho que eu vou levar mais alguns extrator de petróleo eu tenho bastante né tenho 34 aqui comigo vou levar mais dois vai levar mais dois importante é extrair né a gente pode extrair lá e já processar por lá mesmo mas é processar por aqui também não tem problema não é que diminui o transporte né se eu processar por lá e trouxer para cá mas como a indústria química é muito grande né fica complicado ficar fazendo tudo num planeta onde tá só canibalizando deixa eu ver se eu vou levar mais alguma coisa daqui e aqui é só isso eu pegar os drones lá aqui ó pegar alguns drones tem bastante 246 8 10 1k de drone tá bom e mais algumas naves ou não precisa aqui dá para 5 10 15 20 25 30 35 torres não tem o suficiente cada uma vai 10 só e vamos ver lá citar configurado certinho a entrega é do arp né que tem que estar configurado e pegar o arp já na mão para já abastecer as torres lá aqui ó pegar o uso artes aqui ver como é que tá a situação aqui eu coloquei para pegar o máximo aí tem 2k de o arp aqui eu vou pegar na mão aqui uns uns 200 e pouco tá bom né aí ele vai ficar em suprimento e ele vai poder os ver os vessels daqui vão poder carregar um por cento porque eles entregam quando eu fizer demanda lá fora né então aqui tá certo um por cento aqui é carga máxima depois voltar a fabricar já volta tudo normal vamos dar uma olhada na torre lá das baterias está configurada certinho se tiver muito arco aqui eu já pego ó tem muito arp aqui eu já configurei para 200 mas o certo mesmo é configurar para 100 e colocar aqui que os drones podem viajar com um por cento só sem é o suficiente eu pegar 900 aqui tá o resto fica aqui não tem problema e aí esse cara aqui beleza os outros lá estão disponíveis então se alguém fizer demanda e aqui tá tudo configuradinho perfeito tá com tá fabricando bateria tá carregando então aqui tá tudo certo e vamos embora vamos sair daqui do planeta já começar a definir aqui aqui nossa primeira rota eu saí para o lado de cá que aqui não tem nada eu tenho bastante energia disponível ó tem todos esses rodas aqui com 142 gigajoula então é muita energia vamos dar uma olhada aqui no mapa eu quero começar pela pedra pedra é muito importante tá aqui já tá marcada aqui a pedra é eu quero ir para o lugar onde tenha mais pedra mas ó tem lugar tem esse planeta aqui ó ele tá sete anos luz e ele tem dois milhões e meio de pedra quero ir para lá vambora já marca aqui marca o caminho e direciona o bichão para lá sete anos luz eu sei que vai dar uns 40 segundos né vambora e acelera já acelera no talo então nessa velocidade aqui atual que o ícaro está fazendo ele tá e ele não tá atravessando o planeta né então dá para ir direto mesmo no orpe e ele vai parar automático quando chegar no planeta não tem problema caso você tem alguma dúvida de como funciona aqueles números que estão marcando ali ó o iau e o pitch tá eles determinam a direção que você tá você tá indo no caminho certo então quanto mais perto do zero os dois tiverem é mais certo e a direção que você tá indo tá vendo ó então eu tô indo nesse planeta aqui ó a lá certinho e aqui nós vamos recolher muita pedra agora eu quero tentar já puxar toda essa pedra aqui desse planeta pelo menos ou pelo menos um milhão né deixa eu ver como é que estão os veios aqui tem esse aqui de 230 nossa olha o tamanho desse aqui é uma gigante deixa eu ver não é tipo K tipo K é laranja não é vermelha vermelha é tipo M tá bom vamos lá é essa aqui tem 230 mil 240 parece que é padrão não esse aqui tem 323 ó tem umas 323 uma de 300 ó duas aqui pertinho uma da outra de 300 então vou lá naquelas lá estão aqui atrás aqui ó e quais são os outros materiais que tem aqui também é energia solar da 351 por cento tem dióxido carbono coletável na atmosfera 1.2 por segundo é bastante tem bastante pedra tem bastante titânio bastante cobre que eu já vou precisar também e é um planeta de de tidal lock né ou seja ele sempre fica com essa face virada para 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 estrela do sistema né é o que determina isso é aqui ó período orbital e a rotação são o mesmo tá vendo o mesmo tempo que eu demoro para dar a volta na estrela é o tempo que demora para fazer a rotação do planeta então vamos começar aqui já brincadeira começar a canibalizar esse planeta aqui então agora eu já tenho a cadeia que a mineradora extra potente tem 14 dela vamos ver se eu conseguir pegar tudo aqui de uma vez ó é não dá muito grande esse veio aqui vai ter que ser eu virar aqui a câmera e deixa eu ver se eu consigo pegar aqui numa posição que eu pego quase quase tudo ó aí quase tudo eu pego aqui vai ficar só alguns veiozinhos para fora mas não tem problema não certo a deixa eu fazer a parte da energia né já aproveitar aqui ó vem até aqui olha aí que coisa linda vai ser isso aqui abro aqui as blueprints eu tenho de carga GB aqui né que é do que é do mod não vai deixar o colar não esse planeta é tamanho diferente que que é não pode ser tamanho diferente porque ele não tá deixando colar peraí deixa eu cancelar e fazer de novo então o local de colar seria esse aqui ó mas por algum motivo não está colando vai me atrasar para caramba deixa eu ver no outro polo deixa eu ver aqui não tá colando deixa eu ver a blueprints antiga que acontece eu voltar aqui uma pasta essa aqui é de carga antiga também não tá colando ele tá dizendo que a blueprints é dividido por trópicos é claro que é dividido por trópicos pô é no polo a blueprints deixa eu ver se eu consigo colar a de energia solar e aqui ó a mano acredito que esse planeta tem tamanho diferente não era para tempo e era para ser tudo tamanho padrão deixa eu dar um reload no jogo aqui só para ver vamos lá vamos ver agora é um reload aqui deixa eu ver blueprints aqui e não vai não vai dá para ver as esteiras ali elas tentando conectar é parece que é menor o planeta na verdade ele parece ser menor pela posição que as esteiras ficam esticadas ali ó ele parece ser menor não adianta nem eu tentar forçar não adianta não acontece nada tá bom vou construir então aqui minha geração e aí eu deixo ela colocar ela pelo menos mais uma né já feita deixa eu colocar aqui ó inter estelar tem que ser essa bichona aqui eu vou configurar ela já mandar os drones para dentro e os warp também ela pode ficar configurada para 1% tudo porque ela só vai fazer isso né não pode colocar nenhuma outra coisa nela que vai colocar na palha tá e ela vai fazer uma pedida de bateria carregada certo sem só tá lembrando que sem baterias dessa aqui carregada são 270 gigajoules tá sem baterias dessa aqui carregada e vamos fazer uma demanda aqui ó é o remoto de mente já já tá vendo nossa carregando 600 o mínimo tá bom pelo menos dura bastante né e a segunda vai ser a bateria vazia né que ela vai ser só suprimento só a segunda vai ser vazia ok e aí eu vou colocar para facilitar aqui nossa bpzinha vou colocar dá para colocar deixa eu ver e ele vai permitir colocar um cada aqui ó um em cada polo um dois três quatro acho que é o suficiente 4 4 4 vai dar 2.4 né 2.4 gigajoules é bastante vou antena aqui só para me atrasar né tava indo tudo bem e aí eu já vou puxar aqui direto bateria para você bateria carregada para você e bateria carregada para você e para você certo fazer o mais simples possível e aí a saída e tem que colocar só eles aqui no modo de descarga né modo de descarga copia e cola as configurações e vamos puxar uma esteira mesmo em volta de tudo para já chegou as baterias e sete anos luz certo porque tá descarregando porque tá carregando a estação ó tá carregando a estação beleza e agora a saída fazendo mais simples que eu posso fazer a saída de baterias vazias para cá para cá para cá e para cá certo e aí eu tô aqui com um rate aqui de consumo atual de 104 megajoules vai caindo né conforme vai enchendo aqui a estação certo e agora vamos puxar essa esteira eu consigo puxar direto para cá consigo pronto isso vai começar a mandar as baterias de volta certinho pronto essa vai ser a nossa bebê de descarga para canibalizar planeta é muita energia já aqui nessa brincadeira deixa eu copiar isso aqui porque se eu precisar depois eita o jogo tá dando erro ó ó ó ó quando eu ponho o mouse aqui em cima ó tá dando algum erro aqui é pode ser nesse planeta o problema viu olha ele não tá copiando a eu cancelar aqui o erro tentar fazer de novo aqui ctrl c acho que o problema é nesse planeta ó quando eu ponho em cima aqui dá que saco hein mas eu vou copiar eu vou copiar isso aqui ó eu copiar essa parte inteira aqui até aqui ó vou copiar essa parte aqui até aqui porque aí depois eu só ponho ela no meio só vai saber o que aconteceu aqui nessa brincadeira né salvar o print deixa eu colocar aqui descarga gb né essa aqui descarga gb salvar pronto deixa eu puxar ela para cá pronto essa aqui é mais simples que eu posso fazer no momento mas já é mais do que o suficiente tá deixa eu ver onde eu comecei aqui a pegar a pedra que eu já tinha esquecido já não foi muito longe daqui não né na verdade foi longe para caramba que era lá no outro polo né tá bom deixa eu atravessar aqui com as anteninhas pronto aqui eu já garanto já vou colocar aqui né essa mineradora aqui além dela já minerar todos os veios de uma vez aqui eu ainda posso colocar ela os drones ainda vem buscar nela né vamos aumentar aqui o velocidade de carga porque ela pega mais rápido né e mais gasta mais energia mas energia não é o problema aqui para tirar material vou colocar é uma estação aqui entre as duas estação interestelar anteninha aqui vou carregar ela certo e aí ela vai pedir pedra bruta pedra bruta local demand que que tá power off coloquei antena Luga muito longe como é que eu consegui conseguir colocar antena um bloquinho de distância onde não carregava aí pronto e aí os drones já começa a ir buscar pedra agora vamos fazer na outra aqui né para acelerar o processo pode também colocar esteira não tem problema aqui a grandona eu tentar pegar ela aqui numa posição essa aqui vai ser um pouco mais de 19 foi o máximo que eu consegui eu tentar aqui assim vamos ver quantos daqui aqui dá 18 se eu puxar mais para cada 19 e se eu fizer na diagonal aqui 17 16 caramba 19 mesmo mas 19 20 aqui ó 20 talvez 21 eu consigo aqui vamos tentar por aqui ó acho que aqui é mais ó 22 23 23 23 dá aqui ó 23 toma aí sim agora eu vi vantagem recarrega a bichinha aqui extração máxima energia não é o problema certo e aí para ajudar e aí para ajudar e já tira esteira daqui de dentro já e toma uma para você uma para você e uma para você três esteira é muita coisa né arregaço de distração opa a já tá cheio muito bom certo precisa puxar esteira da outra é precisar não precisa mas é legal porque aí não fica gastando com os drones né que os drones pode ser que eles fiquem um pouco demorado mas já deu para ver que aqui já era né já tá no talo aqui uma coisa que a gente pode fazer aqui para dar uma roubadinha e é o seguinte eu posso colocar qualquer coisa aqui ó por exemplo água a água petróleo lá qualquer coisa qualquer coisa não importa tá e aí eu copio essa daqui com a blueprint ó copio ela coloco para usar agora e aí aqui eu consigo colocar pedra em todos os slots ó pedra 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 e pedra e aí eu consigo colocar ela aqui ó muito perto na verdade né Marcelo presta atenção aqui ó consegui colocar ela aqui agora eu só não sei se ela ainda vai demanda local tudo aqui local 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 e local eu só não sei se ainda funciona dessa forma né porque se eu não me engano tinha consertado tinha colocado para que só só soma os recursos que já tem colocar aqui umas esteiras aqui que a gente vai testar isso agora aqui ó se terem tudo vamos ver e já carregar aqui para gente ver e essa aqui eu coloquei 300 por cento né 300 por cento ó a pedra já tá indo embora só que eu esqueci do negócio que eu esqueci tipo warp lá na que pede pedra lá no planeta principal eu tenho que ir lá depois e colocar porque aí a as que estão lá também vem buscar pedra aqui com um warp não parece que ainda funciona ele vai encher 20k depois vai ser mais 20 20 20 e aí vai dar aqui é 2 4 6 8 100k né 100k de pedra vai ficar dentro dessa torre aqui então aqui eu peguei 600 mil de pedra para não ficar gastando todos os recursos de uma vez uma coisa só beleza 600k de pedra é eu queria pegar pelo menos 1 milhão deixa eu ver se eu acho outra de 300k aqui mesmo que fique longe aqui ó tem mais uma aqui ó nessa direção ó levar energia para lá pegar ela também só que ela eu não vou não vou não vou colocar torre tá não vou colocar esteira ó cheguei aqui deixa eu pegar aqui a bitelona aqui onde é que eu consigo colocar ela aqui para pegar o máximo possível 22 22 se eu dar uma viradinha para cá 22 ainda não pode ser 22 o máximo aqui tem que ser mais aqui ó 23 23 300 por cento 12 mil 420 por minuto show isso aqui vai suprir bastante coisa eu só preciso fazer mais pedidas de pedra lá no planeta principal né para conseguir pegar isso aqui mais rapidamente certo então o primeiro aqui já tá ok talvez pegar um pouco de cobre aqui não seria uma ideia como é que estão os veios de cobre aqui tem veio melhor né tem veio melhor deixa isso aqui fixo para pedra mesmo e aí depois da pedra qualquer o próximo objetivo eu abrir aqui o mapa e depois da pedra nós temos que pegar petróleo é certo é o nosso próximo alvo o planeta inicial tem 2.7 anos-luz né e tem uma 13 anos-luz daqui ele tá dando 158 em 9 poços esse é interessante com certeza tem mais ó com certeza tem um tem algum maior esse aqui tá mas ele tá 23 anos-luz aí já começa a ficar muito longe esse aqui tá interessante ó 9 poços vamos para lá vamos para ele agora seta para lá o caminho e vamos embora para o próximo boa bora turbo liga o turbo deixa eu só ver o que 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 mais que tinha nesse peraí que não deu tempo droga muito rápido é mais pedra mesmo né a tinha o cristal roxo lá ó ó minhas naves já começando a fazer a festa lá ó levando pedra vamos lá vamos continuar aqui na foco na missão ó ainda tenho tudo isso ainda de energia 139 gigajoules então energia realmente não é um problema nesse mod já não é no vanilla né o cara ainda tá um acelero desse na energia e lascou chegando aqui cadê o planeta é esse aqui ó tá miradinho só segurar o w em direção a ele achei que era aquele sistema mas não era não é aqui ó toma então planeta d'água hum eu acho que eu não não tenho solo para isso me ferrei me ferrei ó vamos atrás dos poços então que tem mais mas eu não vai dar mas eu não vou ter solo para isso de muito solo para planeta de água é realmente aquele é o maior 30 e pouco esse aqui é o maior deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui filha da mãe me enganou eu devia ter olhado quero para dar para olhar tá que era um planeta planeta água deixa eu ver aqui quanto de solo eu tenho 200k já que eu não vou conseguir nem fazer aqui uma coisinha aqui em volta 214k só para começar a puxar algum petróleo né para não perder a viagem filha da mãe a extração vinha de petróleo aqui e eu já vou colocar a torre aqui dessa forma vou por um reservatório um não né é um só um milhão é o suficiente um reservatório puxa daqui para cá e daqui para cá e aí vamos ver se eu consigo colocar aqui pelo menos um pedindo energia aqui essa eu me lasquei bonito viu nessa aqui eu fui seco no vale isso tipo vou limpar o planeta é o planeta água marcelo tem algum outro planeta aqui que tem petróleo nesse sistema deixa eu ver peraí antes deu o total desse planeta aqui é 158.9 deixa eu clicar na estrela aqui tem mais tem 269.94 só que tem que tirar o 158.9 é e não vai ser tanta coisa não mas eu acho que vale mais a pena ir para outro o outro planeta tá mesmo tendo tendo menos eu vou eu vou ser bem mais bem-sucedido na extração deixa eu só ver qual que é é esse aqui ó do ladinho dele tem como é que são 20 postos de petróleo né para retirar 110 mas eu acho que vai valer mais a pena ir para lá deixa eu cancelar aqui essa extração depois eu volto para cá com um solo suficiente cadê está aqui do lado é esse aqui é mesmo morso 5 morcos como é que é o nome forks 4 bora ah ele é extração orbital de petróleo e hum ele é um gigante gasoso eu trouxe né eu não tô maluco não né fez isso não né marcelo cadê e eu não trouxe você exatamente o que eu não tenho mano ai meu deus do céu eu não tava cheio de coletor orbital lá eu não peguei nenhum é melhor ainda ser mas aqui não faz não é esse aqui pô eu tô tô olhando o lugar errado marcelo você tá fazendo besteira não é aqui é aqui ó é o 5 ó tô eu tô tô viajando e eu tô eu fui no 4 ainda falei 5 e depois eu me corrigi mas não era correção é o 5 aqui era do lado aquele planeta água ele é um ele é um satélite né é aqui ó ai que susto que eu tomei agora mas eu acho que tem viu no mod e coletor orbital de petróleo não tenho certeza não é um planetão já de vegetação vegetação rica em eu ver aqui eu dar energia primeiro aqui para o planeta é um aqui eu vou dar uma uma alisada tirar essas árvores fora aqui cheguei para salvar o planeta vai dar tudo certo aqui beleza tá alisado já o tempo não não ficou muito bom não aqui ainda eu consigo colar a bp lá e da descarga e aqui eu consigo ó e aqui eu consigo nós eu consigo colar a grande e não consigo e vai essa aqui mesmo serve ela ela vai ficar nessa posição aqui no meio dela vai uma interestelar e aí ela tem uma pedida de bateria e uma volta de bateria vazia só que a pedida de de bateria são sem só um por cento carrega e o remote demand aí para ver as baterias pronto essa bateria que vão demorar um pouquinho mais para chegar né que eu tô bem mais longe e vamos fazer as saídas aqui agora eu esqueci de fazer a pedida também de o arp né eu não lembro se no outro eu coloquei ó 589 é bastante beleza aqui tá tudo configurado vai chegar o arp vai chegar bateria vai começar a carregar só falta conectar a entrada disso aqui aqui era para ser tudo fácil né mas foi cada vez complicando mais pronto beleza agora vamos atrás dos postos de petróleo e rapaz temos bem pequenininho aqui mas cadê os grandão cadê os bom tem um de 12 aqui tem um de 17 aqui é esse que eu quero e tem algum maior que o de 17 tem um de 16 aqui caramba aquele lado do planeta água tinha 32 né é que aqui são 20 postos de petróleo lá era só 9 tem um de 15 aqui ó é o de 17 foi o maior aqui ó 17 15 para cá para cá puxar aqui já a energia vamos embora aqui ó 17 e colocar aqui um é ruim que não dá para copiar né uma BP de extração direto do posto de petróleo ela nunca cola em cima extração de petróleo pode ser virado para lá eu acho que vou colocar com torre pequena mesmo ó chegou energia já já tem energia no planeta puxa a esteira para cá e começa a carga certo petróleo abastece 80 é muito hein mas 20 tá bom 100% da carga essa é a configuração dessa torre aqui eu acho que se eu copiar e colar não dá mano não dá eu lembro que não dá para colar em cima do poço quer ver vou colocar para usar agora eu cancelar deixa eu ver qual que é o posto de 15 aqui esse aqui ó fazer um teste contra o v tem que virar ele para um lugar onde eu conseguir extrair né aqui ó aqui o ponto de retirada é aqui a lá tá vendo ele não deixa fazendo que tá faltando recursos e aí eu seguro shift né já tá tudo configurado acho que eu colei um pouquinho torto aqui não tá certinho tava certinho a cola da blueprint é que realmente ele não aceita aqui na energia disponibiliza mais 20 beleza começou a carga aqui também e tinha mais um perto aqui de 16 não era era para cá eu acho não é longe é de 15 vou pegar esse outro de 12 que tá aqui perto de 12 de 12 para cá pegar ele ó o outro ver já tá tudo configuradinha estação né então é melhor usar o copo e cola que aí eu só ponho manualmente aqui a a extração de petróleo dessa forma e dou os drone para ela 20 drones o suficiente 22 certo aqui é muito mais petróleo do que eu tive no planeta inicial né e aí para completar eu mostrei aqui uma triangulação nós eu vou ver se é isso mesmo é mais ou menos vou pôr eu vou pôr aqui pertinho desses aqui ó porque esse outro que tá longe aí problema é dele eu vou colocar entre os dois aqui ó a interestelar energia carrega ela no talo e o máximo dos drones ela petróleo em remote não não local local demand aí ó e aí eu posso fazer uma pedida aqui também de de warp bom para guardar mais petróleo eu posso usar aquele esquema né de copiar e colar a estação um e aí eu consigo fazer várias demandas acho que eu vou fazer isso mesmo porque aí é bem melhor coloca aqui qualquer coisa não encontrou se eu vou fazer nela e aí troca tudo aqui para petróleo e se só de colocar para usar né eu sempre esqueço não tem jeito aí colou aqui entrega todo o material e local demand para todas é no planeta que eu puxei a pedra eu não coloquei o arpe nenhum dele né então vai ficar todas aquelas pedra parada lá o segundo lá eu esqueci de pôr o arpe apesar que eles vêm buscar né porque tá no remote supply né então eles vão vir buscar mas eu poderia ter disponibilizado o arpe mas eu faço isso no planeta principal que ela tá tudo construído lá é melhor deixa aqui só extraindo mesmo pronto que temos petróleo e agora vamos para a última que tava faltando que era o que é o certo é eu voltar para o planeta inicial agora né e de lá ver deixa eu ver o último que tava faltando mas nesse nesse sistema aqui tem o cristal verde deixa eu ver e não tem o ótico tem nove veios da não esse aqui é pouco 889 veios é pouco tem que pegar tem a mais de um milhão e poucos veios besteira ficar ó tem cinco milhões de nesse planeta aqui tem 12 milhões de silício 120 veios é bem forte deixa eu ver te fazer uma busca aqui aí eu preciso desse cristal aqui também tem 102 milhões a 7.8 é isso aqui dá para o resto do jogo esse 102 milhões aqui ó e em 625 veios né então não é não é a mina né isso aqui marca veio por veio isso aqui bom vamos lá vamos dar uma olhada nesse planeta vai marca aqui o caminho aqui já era só esquecer e ver como é que tá essa carga aqui ó já encheu a primeira tá enchendo a segunda e esse aqui já tá cheio também vamos embora vamos para o próximo é eu não verifiquei de novo né se era um planeta de água né de novo pode ser que aconteça a mesma coisa onde você vai é aqui ó tá desviando do caminho porque e aqui ó aí a planeta d'água não não é ufa vários cristais orgânico tem 6 milhões aqui ó tem veio de 6 mil é muita coisa meu Deus do céu olha isso veio de 6 milhões 25 vezes dá para puxar de uma vez só então deixa eu só garantir a energia primeiro né ó tem espiriforme estalagem mit também que eu já vou levar beleza perfeito aqui é o mesmo esquema né deixa eu só passar um chão aqui né como aqui é água rasa não gasta tanto solo mas no planeta de água é água profunda então gasta muito solo para poder levantar você tem até uma conquista aqui deixa eu só configurar agora aqui a descarga né nesse ponto uma torre eu não copiei aquela eu acho que eu copiei sim né tanto faz mano isso aqui já me deu trabalho demais já hoje se eu tivesse feito no no uma bp de descarga no no equador não teria tido problema nenhum né mas não fui querer fazer a bp de descarga no polo pode fazer uma no 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 equador e aí pronto resolve esse problema cadê a saída da bateria agora eu não coloquei nossa eu não marquei nada aqui peraí é bateria entrada tô ficando maluco já a entrada e saída de bateria vazia esse aqui sem zinho só remote demand já vai vir 600 para cá demanda também warp sem warp remote demanda e enche aqui de nave aqui tá tudo certo suprimento beleza ok agora eu tenho que filtrar saídas né parabéns só todas as saídas com bateria e a entrada com bateria vazia quando terminar a descarga beleza aqui só alegria só esperar agora e aí vamos ver aqui eu tinha um de 6 milhões né deve você ter maior ainda e nós tem 5 milhões tá aqui do lado 6 milhões 5 é muita coisa você até se perde no que você quer tirar aqui ó somando aqui esses três aqui ó tá mais de 10 milhões somando esse só esses três aqui ainda tem mais esses dois aqui mas é o suficiente vamos lá naquela direção pegar esse aqui aqui também né já tá aqui tenho 11 extratoras aqui eu consigo 21 aqui eu consigo aqui tá pedindo fundação deixa eu dar uma acertada aqui acho que agora melhora aqui 22 ó tá bom cadê a torre aqui vamos pôr energia aqui e aqui vamos naquela direção para pegar mais né porque o tungsten eu já tenho no meu sistema inicial então tá tranquilo tem 6 milhões de tungsten no meu planeta inicial aqui eu quero esse aqui ó 6 milhões esse aqui tá mais espalhados veio conseguir 21 no máximo aqui tá bom certo aí tem esse aqui de 2 2 milhões que eu vou ignorar né eu quero aquele ali tem também o espiriforme aqui ó que eu vou depois fazer uma pedida também dele tá bom aqui 21 só não coloquei aqui para ser 300 por cento né aí pronto já chegou a energia já 300 por cento 300 por cento e vou colocar a torre aqui já mesmo antes de fazer qualquer coisa deixa eu fazer só fazer um negócio aqui pede o cristal orgânico e aí pede qualquer outra coisa e ele não permite colocar dois itens igual esse último aqui eu vou deixar eu vou dar um control c aqui agora usar agora esse aqui eu vou remover e dá um control v desse aqui no local e aí agora sim eu troco as todas as receitas tudo para cristal orgânico pronto e dessa forma demanda local demanda local demanda local demanda local a gente de nave e o último aqui warp o senzinho de warp eu posso fazer uma demanda da torre principal lá de warp e também é válido para não ficar trazendo muito hora para cá eu posso fazer uma demanda assim ó e do warp que tá aqui já aí ó já tá carregando aqui e aí aquele lá também tá 300 por cento já os dois já eu vou colocar aquele lá também aqui eu não vou pôr esteira não 300 por cento pronto pronto galera be perfeito já resolvemos aí o problema agora não existe mais limites tá não tem mais falta de recurso no jogo acabou isso não tem mais finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio já lá no planeta Inicial né colocando tudo isso aí para funcionar a gente se vê lá valeu falou o é uma uma an potato e e e e Tchau, tchau.